Quer saber onde vai passar Mussum, o filmes? Fica até o final desse vídeo que eu te conto! Fala Nerds, Geeks e Freaks! Aqui é Cadu, e eu já vi o filme do Mussum. E é realmente um ótimo filme, com excelente atuação de Ailton Graça. Nostalgia garantida para quem é fã dos Trapalhões. Vale a pena ver no cinema. Agora eu vou te contar quando o filme vai sair no streaming. Tá certes? Mas antes de tudo, não se esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Com isso você não perde nenhum react, nenhum gameplay, nenhuma live, enfim. A NGF Sem Limites está recheada de conteúdo especialmente para você. Pronto? Então, bora! Mussum, o filmes, é dirigido por Silvio Guindani e roteirizado por Paulo Cursino, com base no livro Mussum, uma história de humor e samba, de Juliano Barreto. A trama mostra a história real sobre a vida e trajetória de Antônio Carlos Bernardes Gomes, popularmente apelidado de Mussum, interpretado no filme pelo ator Ailton Graça. Tendo crescido como um garoto pobre, filho de empregada doméstica analfabeta e com um passado militar, Mussum ficou conhecido por ter se tornado um dos maiores humoristas do Brasil. Além de fundar o grupo musical Os Originais do Samba, ele encontrou seu caminho para a fama na televisão, após se unir ao famoso quarteto Os Trapalhões, formado por, além dele, Renato Aragão, interpretado por Gero Camilo, Dedé Santana, por Felipe Rocha e Zacarias, por Gustavo Nader. Também faz parte do elenco o ator Vanderlei Bernardino, como Chico Anísio. É só falar o final da palavra com isso. Exato. O que tem graça isso, seu Chico? Com você falando, tem. Cacias! Mussum o Filmes é do mesmo diretor de O Dono do Lar e Casamento à Distância. O longa também é o grande vencedor do 51º Festival de Gramado, ganhando vários prêmios. Mas você quer mesmo é saber qual streaming vai exibir Mussum o Filmes primeiro, né? Antes de contar, sabia que a NGF Sem Limites está dando um presentão pra você? Clica no link da descrição e do comentário fixado desse vídeo e você terá acesso a 30 dias grátis no Amazon Prime Video. Não perca essa oportunidade única de ver filmes e séries nacionais de graça. Lembrando que tem o documentário Mussum, um filme do Cassildes, na Amazon Prime. Adquira também o livro Mussum, uma história de amor e samba com o nosso link da Amazon, que também está no comentário fixado e descrição desse vídeo. E obrigado você que ficou até aqui! Confira no card nossa playlist com os streamings onde vão passar todos os principais lançamentos do cinema, como FNAF, Pesadelo Sem Fim e Através do Aranhaverso. Como prometi, Mussum é da distribuidora Downtown Filmes, então deve passar nos canais de streaming onde passam a maioria dos filmes nacionais, como Globoplay. Há chances também do filme passar no streaming da Downtown, o Aquarius, e até mesmo no Amazon Prime Video. Até o momento dessa postagem, não temos uma data definida de estreia do filme no streaming, mas fica de olho no comentário fixado desse vídeo e também na descrição que postaremos todas as atualizações de datas assim que o filme estiver disponível. Mas e aí, me conta, vai assistir Mussum, o filmes, no cinema ou esperar sair no streaming e ver no conforto da sua casa? Responde nos comentários! E não esqueça, para assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos! E se puder, seja membro da NGF Sem Limites! Tchau, tchau, tchau!